Quem não se lembra da novela Vamp? Sim, os maravilhosos vampiros que no início dos anos 90 invadiram nossos lares, não é mesmo? Pois é, eu tenho curiosidade de saber como é que estão esses atores. E vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada pra descobrir como é que eles estão hoje. Mas se você não é um inscrito aqui no canal, vai me deixar muito chateado. Por isso se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Afinal, hoje eu vim até de vampirão pra você me dar essa moral da inscrição. Olha o Tony Tornado, como envelheceu bem. Ele fazia o Pai Gil com 62, hoje tá com 92 anos de idade o Tony Tornado. A Bel Kutner, ela fez a Scarlet com 22 anos, hoje ela já tá com 52 anos, mas não mudou nada, continua linda. Fernanda Rodrigues, fazia Isa a garotinha de 12 anos, hoje tá uma mulher com 42 anos, linda Fernanda. O Neila Torraca, Conde Vladimir, isso mesmo. O Conde Vlad aos 47 anos não mudou nada, aos 77 anos continua a mesma coisa o Neila Torraca. O galã Fábio Assunção, que tanto abalou corações como o Lipe, tinha 20 anos na época, hoje tá com 50 anos o Fábio Assunção. O João Rebello, fez o SIG quando tinha 13 anos, olha como ele mudou hoje, aos 43 anos de idade. O Neila Torraca contou que ele só foi convidado pra fazer 9 episódios da novela, só que o sucesso foi tão grande. Afinal, ele dava um show em cena, que ele foi convidado a ficar durante a trama toda, ele era mesmo um espetáculo na tela. O Paulo José, saudoso Paulo José, ele fez o Ivan quando tinha 55 anos, infelizmente ele faleceu em agosto de 2021. Cláudio Hanna, a grande estrela da novela, fazia Natasha aos 29 anos, hoje tá com 59 anos e linda, perfeita, tudo em cima ainda. O Aleph Delmoral, ele fazia o Rubinho aos 15 anos, depois passou por uma situação bem difícil, chegou a ficar sem casa ele, olha ele aos 45. Amora Mautner, fez a Paula quando tinha 17 anos, hoje continua linda, aos 47 anos a Amora. O Fred Mairink, fez o Pedro aos 17 anos e olha ele aí hoje com os cabelos todos brancos aos 47 anos de idade. Rodrigo Pena, interpretou o Leon quando ele tinha 16 anos, hoje tá ele aí como DJ aos 46 anos de idade. Olha, mas não foi todo mundo que a novela agradou não, viu? Os fanáticos pelo vampirismo, pelas histórias de vampiros, não gostaram nada de ir em vampir e os vampiros andarem tranquilamente à luz do sol. Mas olha, sinceramente, eu gostei demais, acho que tem espaço pra todo mundo. A Carol Machado, fez a Dorothy com 17 anos, hoje ela tem 47 anos, dá pra reconhecê-la na rua ainda, hein? O Henrique Farias, fez o Nando aos 18 anos, hoje ele tá com 48 anos de idade e pra mim, pelo menos, irreconhecível. Vera Holtz, grande atriz, ela fez a Mr. Penn Taylor de 38 anos na época que ela tinha, hoje ela tem 68 a Vera. O André Gonçalves, esse sim, não tem como não reconhecer, ele fazia o Matosinho com 16 anos, hoje tá com 46 anos, mas não aparenta tudo isso. A Daniela Camargo, fez a Lena com 18 anos, e hoje continua linda aos 48 anos de idade a Daniela. Pedro Vasconcelos, fez o João aos 18 anos, hoje ele tá com 48 anos, mantém a mesma carinha ainda, só os cabelos que clarearam. Olha aí, se você é fã do Fábio Assunção, saiba que você deve um pouquinho a essa novela, viu? Afinal, foi só depois dela que o Fábio Assunção assinou o seu primeiro contrato longo com a Globo. Ele já tinha estreado na trama Meu Bem, Meu Mal, mas foi só depois de Vamp que a Globo definitivamente resolveu amarrar o galã. Marcos Breda, fez o Rafael aos 31 anos, olha como ele tá hoje aos 61 anos, tá muito bem ainda, muito bonito ainda o Marcos. Joana Fon, ela fez a Carmen aos 52 anos, e hoje tá com 82 anos, e olha como ela tá bonita ainda. Juliana Martins, fez a Esmeralda aos 18 anos, hoje ela tá com 48 anos, continua linda a Juliana. O Igor Laje, fez o Pingo, com 12 anos, eu nem me lembrava. Hoje ele tá com 42 anos, e se ele não falar, não sei o que ele fez a novela. Reginaldo Faria, fez o Capitão Jonas, tem 55 anos, hoje tá com 85 e não mudou quase nada. Algo que pra mim era completamente desconhecido foi que a editora Globo lançou um álbum de figurinhas da novela Vamp. Olha, confesso, na minha infância eu não tive esse luxo não. Mas e você? Chegou a conhecer esse álbum? Você tinha esse álbum? Bom, seria maravilhoso ver uma relíquia dessa. Deixa aqui nos comentários se você teve esse álbum. A Luciana Vendramini, fez a Jade com 21 anos, hoje ela tá com 51 anos e continua muito linda. O Flávio Silvino, fez o Matosão, esse sim mudou bastante, tá com 51 anos, não parece mais o Matosão. A Patrícia Travassos, olha só, ela fez a Mary com 37 anos e hoje ela tá com 67 e tá mais linda do que antes. Evandro Mesquita, ele fazia o Simão aos 40 anos, hoje ele tá com 70 e continua muito boa pinta o Evandro Mesquita. Nunu Lealmaia, fez o Padre Garotão aos 44 anos, hoje Nunu Le continua com a mesma jovialidade aos 74 anos. Pra quem acha que a novela Vamp fez sucesso só no Brasil, tá enganadíssimo. Ela fez sucesso em inúmeros outros países, incluindo na Europa. Pois é, meu amigo, além das gravações terem acontecido no Brasil e também em Veneza, na Itália, bom, ela também fez sucesso em telas estrangeiras, afinal, era muito boa. O Guilherme Leme, fez o Gerard aos 30 anos, ele envelheceu bastante, hoje tá com 60. Pois é, o Gerard é o grande vampiro assustador, o Gerard era. Otávio Augusto, matoso que ele fez, com 47 anos, o vampiro de um dente só, hoje ele tá com 77 anos. Marcos Frota, fez o Augusto aos 25 anos, hoje ele tá com 65 anos, ficou famoso pelo Tonho da Lua. Mas e aí, curtiu o vídeo? Quem deles você acha que envelheceu melhor? Bom, pelo jeito nenhum era vampiro não, já que os vampiros são eternos e não envelhecem, esses aí parecem que, enfim, o tempo pegou mesmo. Mas então, ó, deixa o seu like aqui no vídeo, não esquece do seu comentário, do seu personagem favorito, e quanto a mim você sabe, né? Eu fico por aqui, e tchau, tchau. Hahahaha!